Opa, tá gravando? Tá gravando? Tá gravando! E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Eu acho que vocês tão me vendo aqui, não tão? Nesse espelho? Hoje vocês vão ficar um pouco comigo aqui, tá? Um vlogzinho sobre o meu dia aí, a gente vai se divertir hoje, a gente vai na praia, vai curtir um pouco, vai explorar um pouco a localidade aqui E vocês vão analisar tudo comigo enquanto eu ando, entendeu? Vocês vão simplesmente ver tudo que eu vejo, é como se vocês fossem os meus olhos, tá? Então, inclusive, a galera já tá toda aqui, ó, e aí meu bem, o que você tá fazendo? Tô comendo! Tá comendo? Você tá almoçando? Aham! Ó, buscou bacon? É! Inclusive eu acabei de comer, meu prato ficou alvindo ali, e aí meu parceiro, tudo bem? Tá gravando! Tá gravando, tudo jóia? Jóia, tô que tá admirando essa bela visão aqui, que eu não consigo enjoar disso aqui Que beleza, viu? Olha isso! Não sei se eu tava tão carinho e pescando A gente vai lá, hein? Vamos lá? Vamos lá? Eu vou só lavar meu prato, porque eu almocei e não lavei o prato Ah, gente, olha Parabéns, vai lavar o seu prato Eu sempre lavo? Muito bem, não precisa nem pedir, gente Olha que beleza Olha, olha que neném Você é tão neném Ai, dá vontade de deixar assim Essa aqui, pra quem não sabe, é a gatinha que a gente resgatou na rua, rapaziada E foi adotada pela Rafa Né, Rafa? Meu bebê Fiz um vídeo aqui sobre isso, depois vocês entram aí pra ver Deixa eu pegar aqui o meu chinelo Vamos deixar o chinelo aqui em algum lugar? A gente deixa aqui de boa Tá me levando o vento Nú? Vem, o áudio tá muito forte, mano O áudio tá muito forte Segura Vem! Meu Deus do céu Ó, vamos entrar, na moral Tá bom, né? Tá aqui já Ó, já tamo aqui, ué Agora é só curtir Vamos entrar aqui na água Nossa senhora! Ai! Que água gelada! Ela tá muito fria, mano Ela tá muito fria Nossa Amor! Você não tá pronto pra entrar, não Eu tô de biquíni, mas eu não vou entrar, não Vamos entrar comigo, por favor Ó, vamos entrar Ó, tá cheio Meu Deus do céu Vamos, Vini Vamos, bora Topa? Caraca, olha essa onda chegando, mano Eita Ai, meu Deus do céu Gelada Tá muito gelada, velho Tá muito gelada Caraca, olha essa onda Uuuu Ai, agora subiu Agora subiu Amor, não tá dando pra entrar Ela tá muito salada Tá muito fria Caraca, caraca Ó, essa molhou Ô, Rafa, você não vai entrar? Nossa, teve uma que me pegou aqui Que eu não vi Olha isso Caraca Caraca Nossa Vamos ver quem vai mais longe? Não Mais fundo Amor, desafio Ó, desafio Peraí Ó, última açaí Tem que dar dois passos à frente Última açaí ganha Tá, tá Ai, que vai estar congelado Ai, meu Deus do céu Ele tá Ó, então, última açaí Vem Tem que ser aqui, ó Aqui, nessa reta Beleza Aí agora Ó, olha a onda que tá vindo Meu Deus Não pode sair Se sair, perdeu Nossa Nossa senhora Tá subindo, né? Tá Olha isso Olha essa Meu Deus do céu O meu pé tá enterrado Meu também Né, não? Perdeu, a Natália já perdeu A Natália perdeu Ah, perdeu Nossa, tá frio pra caramba, mano Eu não sei nem se vocês estão conseguindo me escutar, mano Porque Tá ventando demais Nossa senhora Vem, que negócio bizarro Eu não sei se eu tô conseguindo gravar direito Se tá bugando o áudio Eu espero que esteja direito Vou colocar até assim, ó Mais perto de mim Pra vocês verem Ué, tá muito forte Meu Deus Tá frio e forte Cês tão me vendo? Tão, né? Tão me ouvindo? Não sei Mano, olha Olha isso Olha a praia Caraca, olha a onda surgindo Vem Eu vou pisar Eu vou entrar na água Eu vou entrar Meu Deus Tá ventando demais, rapaziada Eu tô tentando ficar assim Pro vento não pegar a câmera Meu Deus Olha isso, véi Caraca Meu Deus Nossa, nossa Vai Amor, sai daí, amor Cuidado Meu Deus do céu Vem Olha isso O tamanho da onda Caraca Nossa senhora Tá bom Cuidado Você vai cair Olha isso Cuidado Nossa Vem Tá muito forte Muito forte Eu não vou ficar aqui não Eu não vou ficar aqui não Eu acho que eu vou embora Cuidado Cuidado, amor Vai Primeiro você Eu quero gravar o tibum Depois eu vou Olha a onda aí, ó Crescendo na sua frente A onda crescendo Nossa senhora Ele foi, rapaziada Eu tô trolando ele, mano Eu não vou pular não Ele vai A onda ali tá ficando muito alta Tá quase o tamanho dele Ai Pegou ele Vai Tá raso ainda Tá raso ainda Vai, vai pro fundo Vai Olha lá, véi Olha lá, entrou Ô, véi A onda chegou até aqui em mim agora Quase que encostou em mim Ué Ô, Vini Chega, mano Ué, rapaziada Ele Ele não tá levantando mais não, mano Ô, Vini Na moral, não tô brincando mais não, véi Ô, Vini Eu não tô brincando mais, mano Levanta aí, véi O Vini sumiu, mano Tá vindo umas ondas mais fortes agora Ai Ai O Vini sumiu Eu não quero ir lá não, véi As ondas tão vindo fortes agora Do nada elas aumentaram, véi Cadê o Vini, mano? Ô, Vini Levanta, véi Vini Eu não tô brincando, véi De verdade, eu tô gravando De verdade Se não é brincadeira Mano, como que ele ia conseguir ficar embaixo d'água esse tempo todo, mano? Ô, Vini De verdade, mano Ah, rapaziada Véi, eu não sei o que tá acontecendo Acho que eu vou avisar a Rafaela Eu vou avisar a Rafa Eu vou avisar a Rafa, mano Que bom A Rafa Você viu o Vini, que ele sumiu? Ele do nada, tipo, mergulhou E não apareceu mais Não apareceu, não subiu É ele ali Como assim? Ô, mano Você é doido, véi Onde você tava? Como é que você... Por que você apareceu de lá? Você não mergulhou ali? Como é que você tava lá? Não sei o que aconteceu Eu só sei que... Eu não vou mais pro fundo, não, mano Um redemoinho, véi Sei lá, uma onda forte Foi me levando, mano Você tá falando sério? Embaixo d'água? Embaixo d'água Eu não consegui voltar, mas não Você tava lá Você passou por trás daquela pedra Foi me levando fortão, mano Eu tentando abraçar, abraçar E água em cima de mim Você tá falando sério? Falar sério Ali ficou mais tranquilo Mano, você tava ali? Pra aquela iniciada ali? Tava, foi perto da pedra Atrás da pedra ali, ó Mano, foi cabuloso Cabuloso, de verdade Véi Véi, não Não vamos pro fundo, não Cansadaço, mano Lucinador demais Cansadaço, mano Ô, você vê Olha o tanto Eu tava ali, ó Você tava, você tava ali, ó Mas pra lá Eu já tava Eu já tava chamando ajuda, já Ali lá naquela ponta, mano Caraca, mano Ô Caraca, rapaziada Mano, é É bizarro Ô, o mar, véi O mar não tem jeito A gente não conhece mar direito A gente fica sem saber, mano Nossa, mas olha Molhei a bermuda inteira, mano Vamos colocar o chinelo aqui, então O que é isso aí? Mentira Mentira Não tô acreditando Não tô acreditando Olha o que que tá ali Essa aqui é a boneca que você fez no vídeo? Exatamente, mano Essa é a boneca Amaldiçoada Que tava no vídeo Que a Natália comprou, mano Deve ser de alguma criança, não Como Deve ser de alguma criança Tá aqui perto Como que essa boneca Veio parar aqui, mano Como? Me explica Mano, eu juro que Nós deixamos só os chinelos, véi Vocês sabem que boneca que é essa, né? Mano, eu vou te explicar o que aconteceu A gente tinha deixado essa boneca Lá em Belo Horizonte Escondida Guardada em cima do armário Ela não apareceu até agora Não tinha aparecido até agora Eu tava até feliz Eu tinha até esquecido essa boneca Só que pra quem não sabe Eu assinei Quando eu recebi a boneca Eu assinei um termo Que falava que eu tinha que ficar Com essa boneca pra sempre E agora ela me segue Pra todo lugar que eu compro Eu tô sem entender Como que uma boneca Vai descobrir nós Aqui em outro estado Na praia Qual que é a chance? Mano, juro pra você Eu também não sei Eu não faço a menor ideia Eu não sei como que ela vai aparecer Será que alguém me zoa na gente? Eu não tenho coragem de pôr a mão, não Mano, não tem jeito Ela vai me seguir pra onde eu for, Vini Você não tá entendendo, mano Essa boneca me segue pra onde eu for, mano Mano Mano, eu não tô acreditando, véi Ô, eu juro que eu achei Por que que você tá me seguindo, véi? Nossa Véi, não tem jeito, véi Vamos fazer o seguinte Vamos voltar pra casa E eu vou mostrar pra Natália, véi A Natália deve saber o que fazer Porque isso aqui não faz sentido, mano Ela não deveria ter vindo pra cá Por que que ela não apareceu Há Sete dias atrás, por exemplo Quando a gente chegou na praia Só veio aparecer agora Quando eu tô sozinho Na areia Tipo assim, qual que é a chance? Não tem chance, mano Vamos, ô galera Eu vou voltar lá Eu vou mostrar pra Natália Eu não sei nem como é que a Natália vai reagir, mano Porque a Natália já tava tão de boa Eu juro que eu não queria Colocar isso na cabeça dela Mas ela apareceu E não adianta jogar ela fora Porque ela sempre reaparece Mano, sempre reaparece Eu com medo dessa boneca aí Vamos lá Vamos levar pra Natália Chega, rapaziada Amor 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 Cadê a Natália? Natália Meu Deus, eu acho que ela tá No quarto Amor Você não vai acreditar, véi Não faz sentido A boneca seguiu a gente até a praia, mano Ela seguiu a gente até a praia, mano Não, como? Qual que é a chance? Ô, juro A gente fez mais de nove horas de viagem de carro Mais de nove horas dentro do carro Dirigindo pra chegar até aqui Como que ela chegou, mano? Não, não E isso porque a gente foi pra primeira praia Que é mais movimentada Só que essa aqui, mano Ela é bem mais isolada Como? Como? Não faz sentido A gente tá numa praia que não pega nem internet direito Como que essa boneca veio parar aqui, mano? Você não vai acreditar O que que apareceu lá na praia com a gente? Siri Siri? Não Pior Tubarão Pior Não sei Olha isso Quem trouxe isso? Pois é Quem trouxe isso? Meu bem, quem trouxe esse boneco? É sério Amor Aonde que ela tava? Ninguém trouxe Ela apareceu na praia com a gente Do nada? Do nada Foi tipo assim A gente tirou as coisas Tirou o chinelo, né? Foi Botou na areia ali pra entrar na água Aí entrando A água tava muito gelada A gente decidiu voltar Pegar os chinelos Ir lá nas praias secretas Que eu falei que a gente ia procurar E entrar na água lá, né? Só que quando a gente foi buscar o chinelo Ela estava sentada do lado dos chinelos Não faz sentido Porque tem muitos dias já Que a gente tá aqui E ela vai aparecer logo agora E outra Outra Pior ainda A gente viajou tantos quilômetros Foram nove horas de viagem Agora Como que ela ia aparecer assim do nada? Sem carro Por que que você trouxe ela pra cá? Se ela apareceu na areia com a gente Você acha que se eu deixasse ela lá Ela não ia aparecer aqui também? E seria pior ainda Que a gente ia tomar um susto dela aparecendo Imagina ela aparece do nada aqui em casa Meu bem, eu acho que a gente tem que tomar outras medidas Que essa boneca Tipo assim Rasgar ela, gente Rasgar ela toda Eu quero ver ela voltar E se Não, não tem jeito Prender ela numa caixa Ah, em casa ela estava assim A gente prendeu ela dentro de um container de lixo E ela simplesmente apareceu lá em casa de novo Ah, velho O que que é isso? Tem um cara chegando perto dela Eita Será que ela conhece? O cachorro Será que o cachorro é deles? O que é isso? O que que tá acontecendo? O cachorro botou uma bolinha lá perto deles Ah, pra eles jogarem a bolinha Mas quem que é esse cara que sentou perto dela? E por que que ela tá brincando agora com ele? Com o cachorro do menino? Quem que é esse menino que chegou perto dela? Poxi Mano, que bizarro Agora ela tá Por que ela tá fazendo carinho no cachorro do menino? Ela tem cachorro aqui em casa Véi Quem que é esse cara, mano? O que é isso? Ele abraçou Ele abraçou, ela não quis Meu Deus Eu acho que ela não tá gostando, mano Ela não tá gostando Eu vou lá atrás Vim, vim, vim Vamo lá embaixo, vamo lá embaixo O que que aconteceu, mano? Tem um cara lá de cima da Natália Lá embaixo, lá na praia Sério? Com nada, sério E ela não tá gostando, mano Ela não tá gostando Vambora, vamo lá, vamo rápido, mano Como é que você viu isso? Mano, juro Eu não sei Eu vi lá de cima Eu tava lá de cima O cara chegou assim Ele foi até, né Fazer assim Sério? Eu fiz assim, ó Nossa, mano Então ela tem que ir lá Não, não Ah, mora Mano Mano, bizarro isso De verdade Ele levou um cachorro Ela brinca o cachorro, mano Sério? Sério? Você gravou tudo? Gravei, gravei Tá tudo aqui Olha o cara Ela gravou isso, mano Ah, vamo lá Vamo lá Vamo, 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 vamo Uai Ela tá sozinha Amor 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 Cadê? Cadê o cara que tava aqui? O cara que tava aqui do seu lado agora Quem era aquele cara que tava aqui com você? Você conhece ele, Natália? Que cara? Aquele que tava sentado aqui do lado? Não, não tenho a mínima ideia de quem seja Ele chegou aqui, sentou um papo estranho Tentou me abraçar Eu falei que eu não, que eu não queria E ele saiu, foi pra falar Como assim? Ele sentou, começou a conversar com você Começou a falar umas coisas estranhas Aí eu fiquei tipo, meio, sei lá E ele pegou e tentou me abraçar Aí eu falei com ele pra sair Mas aqui Ele já tava andando por aqui ou ele apareceu do nada? Ele apareceu do nada, não sei de onde que ele veio Véi, isso é muito estranho, de verdade Muito estranho Você não quer voltar lá, não? Fica aqui sozinha, não? Eu prefiro Vamos ficar de boa lá em casa? Vão A gente vem na praia com você Junto com você, pode ser? Pode Deixa pra vir na praia Só quando tiver eu, você e Vini Vai que ele volta, né? É, vai que esse cara volta A gente não sabe quem que é, véi Eu tava vendo lá de cima você Você tava vendo lá de cima? Eu tava te vendo lá de cima Eu vi que você tava gravando um vídeo, inclusive, não tava? Tava Eu tava gravando um vídeo Eu tava lá em cima, vi tudo Vi quando ele chegou Inclusive você brincou com o cachorro dele Foi, ele tinha um cachorrinho Mal fofinho o cachorro dele Pois é, eu vi O cachorrinho dele é fofo Não tem nada a ver com ele Mas De verdade, vão lá Melhor deixar pra lá Deixa quieto Pelo menos ele não fez nada, né? É Já foi embora Vamos voltar, mano Que bizarro, véi Estranho, né, mano? Ou muito estranho Eu tô tentando ver aqui Se eu Você lembra das características dele? Lembro Mas Mas ele foi pra lá, véi Já deve estar longe É, ele já deve estar longe Uma hora desse esse cara Já deve estar lonjace daqui Véi, rapaziada Cês viram, mano A gente tava lá de cima do prédio E a gente viu Certinho O cara sentando Do seu lado Dando em cima Não sei se Assim, lá de cima Eu não sabia que ele tava dando em cima Mas Eu vi que ele começou a trocar ideia com você Eu achei que ele tava, inclusive Falando sobre o cachorro Só que aí do nada Ele te deu um abraço E você tirou Eu nunca vi ele na minha vida Tipo, até ele falar do cachorro Foi meio bizarro Porque eu não conheço ele Mano, que estranho, véi Que estranho de verdade Rapaziada, enfim Eu vou Vou chegar em casa aqui com a Natália Ver o que aconteceu A gente vai A gente vai, inclusive Ver a gravação Que eu fiz Porque pelo menos Tá tudo registrado, mano É isso Se inscreve no canal aí Pra você não perder os vídeos do barco Tudo mais Os vídeos que a gente faz aqui O canal dos dois tá na descrição também E é isso, mano Beijo e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho